Jornal da Manhã 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 E aí Brasil, bom dia. Bom dia, grande abraço Samuel, Milton, amigos e amigas Samuel, o Cáceres é um jogador importante um jogador regular, ele não chega a ser brilhante, mas um jogador muito importante da conta do recado segura bem o setor direito. Com relação ao meio o Rômulo não traz a intensidade mesmo tendo técnica, então talvez a jovialidade a qualidade do Flávio, tendo o Adriano é uma situação que pode dar um ganho ao meio de campo é, no caso do Bruno José, tenha que rezar pra ele tá em campo, porque a diferença que ele faz é muito grande é o melhor jogador do Cruzeiro ele consegue quebrar linhas consegue ter boa técnica acelera o jogo, você tem o Nen do outro lado, na frente fica sempre aí esse problema, mas eu tô com você eu acho que pinta é o Thiago mesmo, agora que o Thiago consiga manter a concentração porque fez o gol legal, bacana, palmas mas depois também desperdiçou uma chance debaixo do gol não pode, é um jogo difícil, o Cruzeiro tem que vencer, quem vencer é, se dá bem, o Cruzeiro continua na frente da ponte, mas se a ponte vencer passa o Cruzeiro, então o famoso jogo de seis pontos, Samuel é isso, e a venda de ingressos ela segue, ainda tem muito ingresso, tem um ingresso solidário custando trinta reais, mais um quilo de alimento não perecível pro torcedor acompanhar este jogo diante da ponte preta a venda prossegue, pra quem não é sócio ingresso ponto cruzeiro ponto com ponto BR e sobre a torcida, o Vanderlei Luxemburgo está convocando a nação azul pra o duelo importante neste sábado diante da ponte preta fala Lucha Bom, convidar o torcedor aí com adendo não entendi porque foi aberto agora a oportunidade de colocar os torcedores do Mineirão depois já tinha firmado os dois jogos pra lá, pra Sete Lagos mas sempre faz parte do jogo de futebol, né? jogo de interesses, né? e aproveitar convidar o torcedor do Cruzeiro pra entender que nós temos dois jogos importantes eu sei que vocês têm as suas preferências como jogadores que que vai entrar em campo vocês gostam mais de um menos do outro isso tudo faz parte do contexto do futebol e eu entendo isso muito bem mas o técnico tem que tomar decisões e às vezes não é aquela que agrade a um mas desagrada a outro né? então é dessa forma mas o meu centroavante são vocês vocês são o meu centroavante vocês é que ajudam que chegam primeiro que botam a bola pra dentro e nesses dois jogos vai ser fundamental a presença de vocês lá em Sete Lagos ajudando o Cruzeiro nós estamos dentro do game não saímos do game as pessoas estão tirando a gente do game mas nós sabemos que nós temos condição de poder buscar a classificação do Cruzeiro pra primeira divisão não é fácil é muito difícil mas será muito mais difícil sem vocês contribuírem com a gente sem vocês vestirem a nossa camisa abraçar a nossa equipe não tem a preferência a preferência é a equipe que vai entrar em campo é o Cruzeiro é ir pra primeira divisão essa que é a preferência nossa né? então eu convido vocês pra que nos ajude participe junto com a gente né? ajude a gente não adianta você falar mas você tem que escalar fulano não é o que você quer que eu vá fazer eu vou fazer aquilo que eu entender que é melhor e eu vou ser criticado elogiado pelo aquilo que eu fizer mas você torcedor tem obrigação e eu peço a vocês essa compreensão de torcer pra equipe que vai entrar em campo e aqueles que vão ser substituídos porque é o Cruzeiro que tá em campo e o Cruzeiro precisa muito da presença desse centroavante ajudando a nós pois é ô Júnior Brasil um recado bacana do Vanderlei e pelo que eu acompanhei o torcedor tá atendendo ao pedido do Lucha sabe que a torcida pode fazer diferença neste momento pro Cruzeiro contra o Confiança já deu certo e tem agora são nove jogos ainda como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro tendo o torcedor ao lado na Arena do Jacaré por exemplo cinco mil torcedores ali amanhã isso pode fazer um caldeirão pro Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro em Brasil tem que ser viu Samuel torcedor que esteve no Mineirão apoiou bastante Luxemburgo ótimas palavras também com a garotada falando dizendo da perspectiva pro pra turma da base que ele não tem medo de lançar jogadores dando recado pra torcida mostrando a importância dele e Samuel um recado pro torcedor que tem gente que não lembra lá na Arena não tem cobertura não então galera levar bonézinho protetor solar porque o sol lá vai rasgar então vamos lembrar disso pra que torcedor ficar aquarando lá no sol protetor boné aquele boné meio sombrinha que é um guarda-chuvinha que cê põe na cabeça faz de tudo pra você tá protegido viu Samuel é isso aí importante lembrança e lembrando também o protocolo uso de máscara o distanciamento o álcool em gel além dos testes de covid-dezenove pra quem não tem as duas doses da vacina pra quem não recebeu as duas doses da vacina ou então a dose única tem que apresentar o teste com resultado negativo o PCR ou o antígeno a venda de ingressos então segue e o Cruzeiro fechando a preparação na Arena do Jacaré pra este compromisso quem sabe daqui a pouco já com o provável time do técnico Vanderlei Luxemburgo pra este duelo importantíssimo contra a Ponte duas partidas seguidas em casa Ponte neste sábado e na outra quinta é o operário de Ponta Grossa do Paraná daqui a pouco Milton eu volto com mais do time azul ando e e e e e